Olá para todos, começa agora o programa Digitalks Now comigo, Gabriel Dias, e o tema que vamos abordar é um dos mais pedidos pelo público, metaverso. E para me acompanhar aqui eu tenho a presença do Bruno Oliveira, que é CMO da AdSplay, e o Fernando Antunes, consultor e professor. E aí pessoal, Fernando, Bruno, como vão? Muito bem, muito bem. Tudo ótimo, Gabriel, tudo ótimo. Obrigado por estar aqui com a gente. Bem, antes de começar de fato a nossa discussão, já vou falar aqui para o público que já deve ter escutado essa buzzword metaverso, mas nessa conversa aqui de hoje a gente não vai discutir o que é de fato metaverso, mas sim o que vai ser impactado e o que precisa para de fato acontecer. Mas para colocar todo mundo na mesma página, preparei um textinho aqui, vou ler aqui. Saiba que metaverso é um termo que se originou na ficção científica, em 1992, na obra Snowcast, de Neil Stephenson, e foi explorada intensamente já em várias outras obras, como Matrix e até Jogador Número 1. A palavra vem da junção do prefixo grego meta, que significa além, com o substantivo masculino, universo. E assim, ao pé da letra, metaverso significa além do universo. E temos a percepção aqui, já que o metaverso é uma junção do mundo físico e com o digital. Então, pronto. Essa aqui, já acho que todo mundo agora já tem uma noçãozinha do que é o metaverso. A gente já pode começar aqui de fato com o conteúdo. Bruno e Fernando, começando com uma provocação. Vocês acham que a gente já está vivendo o metaverso? Ele deve chegar daqui uns dois a cinco anos? Ou é só um hype que vai ser facilmente ultrapassado daqui a pouco com outra coisa? Boa. Começar aí, Fernando? Posso falar um pouquinho e depois você complementa. É uma boa, excelente provocação, porque eu acho que isso baliza uma das principais discussões, especialmente que o mundo dos negócios tem, em relação às adoções de novas tecnologias e às coisas que vêm surgindo. Eu acho que definitivamente não é hype, apesar de ainda não ser, obviamente, uma coisa mainstream. Então, eu acho que nesse meio do caminho não quer dizer que a gente vai estar pronto para ela daqui a dois, três, quatro ou cinco anos, não, pelo contrário. A gente está pronto para participar desse movimento, vamos chamar assim, já desde agora. e já tem milhões de pessoas já fazendo isso no mundo inteiro. Agora, de fato, não é uma hype. Às vezes, é muito comum a gente perceber dos não entusiastas do metaverso, ou dos profissionais que ainda, de repente, não estão tão envolvidos com novas tecnologias, utilizar experiências anteriores, como, por exemplo, foi do caso do Second Life, que começou há 20 anos atrás, trazer à tona agora para tentar mostrar que isso não é novidade. Só que a gente percebe que existem uma série de mudanças comportamentais, tecnológicas, sociais, que demonstram que, a partir de agora, os metaversos, a gente chama o metaverso, mas hoje o metaverso, eles não são necessariamente uma coisa que vai ser uma hype, com o início, enfim, com um ciclo de vida de produto muito curto. Pelo contrário, eu encaro os metaversos como a tendência natural da evolução das relações sociais digitais. Então, esse eu acho que é o caminho que a gente está percebendo, enfim, entre todas as diferenças entre os metaversos que tem. Não é, Bruno? Muito bom, muito bom. É, eu acho que, assim, o metaverso, ele tem toda a nova tecnologia consolidada, na minha opinião, ela passa por aquele hype cycle que a Gartner tem, basicamente surge a nova tecnologia, ela tem um pico de expectativas completamente alucinadas, a gente viveu isso, por exemplo, com os NFTs, então, a foto de um macaco sendo vendido por alguns milhões, e depois você tem o vale da desilusão, que é quando as pessoas, elas se desiludem com aquilo, porque a expectativa era tão inflada que vem a decepção. Mas a tecnologia tem que passar por isso, porque se ela passa por esse momento, ela entra no que eles chamam de platô da produtividade, né? E quando você pega várias tecnologias, isso aconteceu, a própria internet aconteceu isso, né? Quando a gente teve a bolha do Dotcom lá em 2000, tem uma matéria icônica, acho que do New York Times, se não me engano, falando, ué, seria a internet só um hype? As coisas estão começando a dar sinais, sim, talvez a internet não veio para ficar, e aí você falava, assim, de coisas, porque, de fato, né? Tem até aquele cara que é um dos bilionários americanos, que é até daquele programa do Shark Tank lá deles, o Mark Cuban, né? Ele ficou muito rico, inicialmente, com a bolha do Dotcom, né? Ele tinha um negócio de streaming que hoje valeria nada, e aí ele, porra, vendeu e tal, então, assim, existia um hype ali. E a tecnologia nova, a gente, como ser humano, a gente repete esse comportamento, né? E repete o comportamento, e às vezes ele vai ficar viável para ser mainstream, como o Fernando colocou, ou não, né? Então, por exemplo, a novela do Neil Stephenson, que é o Snow Crash, é de 92, que está falando de, o cara tem essa ideia lá atrás, ele já fala de um hacker, ele já fala de tecnologia, ele já fala de um cara que tinha uma cabeça bem à frente ali, né? O Second Life é de 99, e aí você fala assim, ah, então, se porque é velho hoje não vai dar... Na realidade, não, né? O que a gente tem que olhar com isso é que são coisas que as pessoas já estavam dispostas a fazer isso, já tinha uma tecnologia que viabilizava isso, só que era uma coisa de nicho, né? Eu estava no Second Life lá atrás, e eu lembro de coisas, assim, que me marcaram. Por exemplo, eu fiz o test drive de um carro da Volkswagen, no jogo, né? E, pô, a Volkswagen, os caras em 2000 nada estavam olhando para isso, né? Eu cheguei, na época eu tocava como DJ no mundo real, vamos chamar assim, eu consegui conectar lá o meu software que eu usava para tocar com o servidor do jogo e eu tocava nas baladas do jogo e ganhava dinheiro real com isso, porque tem o dinheiro do jogo que tem uma paridade com o dólar, né? Então, as pessoas começam a ver valor nisso, né? E aí você fala, ah, é muita loucura? Não é muita loucura, né? Quanto que se paga por uma fichinha do FIFA, né? Para jogar futebol? Quanto que eu pago para ter uma skin? Quanto que... Sim. O valor é o que as pessoas acham, né? Então, eu acho que o metaverso, ele não é de hoje no conceito, mas a gente tem uma conjuntura social, tecnológica e cultural, porque toda a tecnologia que explode, ela precisa estar muito bem alinhada com isso, completamente diferente da que a gente tinha 20 anos atrás. As pessoas mais em casa, as pessoas em vários lugares, as pessoas vivendo em vários lugares, eu estava conversando, né? As pessoas podem não saber se a gente não falar, né? Mas eu estou com o fundo da display aqui, mas antes de ontem eu estava em São Paulo, que é onde é esse escritório. Hoje eu estou no Rio e eu fico fazendo isso várias vezes. Isso é completamente viável hoje. Não impacta em nada o meu trabalho. Muito pelo contrário, eu fico até mais produtivo, porque eu consigo mesclar atividades e jeitos de fazer essas atividades. Então, eu acho que é uma coisa que é... A tecnologia agora, ela permite que essa tecnologia dê certo. Porque se ela sobreviver, eu vejo assim, né? 19 anos, então já era? Não, 19 anos, olha que loucura. O que sobrevive há 19 anos, né? Um pouco assim. Então, em Fêmero... Ó, Bruno e Fernando, eu achei legal vocês terem sentado, por exemplo, o Second Life. Como eu disse, eu tenho uma questão para falar sobre isso. No DigitalX Expo, eu estava conversando com um jornalista, inclusive eu admiro bastante ele, Felipe Siani, né? Jornalista de tecnologia e tudo mais, um entusiasta, ele se diz entusiasta também. E a gente estava lá abordando, né? Metaverse, igual eu fiz agora com vocês aí. Metaverse já existe, Metaverse já está no Metaverse. E a gente estava chegando numa conclusão, aí é uma visão nossa, uma visão minha mesmo. Muita gente fala do Second Life, ah, Metaverse já existe desde a época do Second Life. Mas é que está. Talvez essa não é a percepção do Metaverse. O Second Life era uma vida que a gente tinha no virtual. O Metaverse, talvez, é algo, por exemplo, eu uso esse meu óculos aqui. O Metaverse é a junção físico com o digital. Talvez o Metaverse vai ser algo que eu vou estar com o meu óculos andando na rua e eu vou poder comprar uma skin aqui para as pessoas que estão enxergando, assim, me verem com uma roupa virtual. Mas eu posso estar numa conversa, numa mesa de bar, e aí está todo mundo aqui junto numa mesa, só que a gente está compactando coisas no virtual também, sabe? Eu acho que o Metaverse, ele é além do saldo virtual. O Second Life, talvez, é um pouco ali a gente está comprando, todo vivendo aquela segunda vida, mas acho que o Metaverse é além disso. O Metaverse é essa junção. O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu acho que essa é a tendência natural. Eu acho que são as duas coisas, assim, Gabriel. É a tendência natural da evolução das relações sociais digitais, né? Ou seja, também vai ser um ambiente onde as pessoas vão estabelecer as suas relações sociais, tanto que a gente vê a principal empresa de redes sociais do mundo apostando quase todas as suas fichas em desenvolvimento de ambiente de metaverso, o que, para muitos, eventualmente, é conhecido como sinônimo de metaverso, até pelo nome da própria empresa, mas não necessariamente é o único existente. A gente pode até falar um pouco depois sobre interoperabilidade e tudo mais, mas, enfim. Mas o ambiente que o Facebook criou, que a Meta está criando, ele é um ambiente, um dos ambientes possíveis para você, para as marcas estarem, para as pessoas estarem desenvolvendo qualquer tipo de experiência em metaverso. Então, acho que são os dois. E o que eu tenho percebido é que não só as pessoas que fazem parte do universo, mas como também as marcas que estão ali presentes, elas tentam elaborar não só produtos, como também ações de marketing fígita, ou seja, que reúnem efetivamente esses dois mundos. E algumas experiências já estão sendo desenvolvidas. Como te falei, um tempo atrás, eu tive, alguns meses atrás, no Metaverse Summit, que foi aqui no Station F, que é uma das maiores incubadoras de negócios do mundo, se não a maior, aqui em Paris, na França. E uma das discussões foi justamente sobre o desenvolvimento de ações de marketing e estabelecimento de produtos que reunissem eventualmente os dois mundos. E o mais interessante também foi ver dentro de uma mesa das discussões, por exemplo, pessoas já trabalhavam com o e-commerce, que até 15, 20 anos atrás também era pensado como algo 100% digital, falando de e-commerce como se fosse algo do mundo tangível. Não é interessante? A quebra de paradigmas ao longo do tempo vai demonstrando como é que vai mudando também a percepção do comportamento social e, consequentemente, também a forma como a gente faz negócio. Então, existem várias iniciativas desse tipo, como, por exemplo, no encerramento de um carrinho de um produto tangível que é vendido no e-commerce, é oferecido como sugestão um NFT para se utilizar no metaverso ou, às vezes, no metaverso tem algum ou jogo ou participação ou festa ou evento ou alguma coisa que existe. E, Fernando, ganha um desconto numa conta de uma loja presencial física. Então, diga, Gabriel, desculpa. E, Fernando, eu vou pedir para você segurar um pouco que a gente vai chegar nesse ponto que a gente vai falar desses projetos, tudo que está acontecendo no metaverso. Você citou a meta, né? Ela confiou ainda mais na Microsoft. Acho que a Microsoft é uma das empresas também que está à frente de projetos no metaverso, desenvolver tecnologias. Mas e você, Bruno? Para a gente fechar esse assunto aqui, esse metaverso é uma questão social de físico, digital? A gente já está no metaverso. Como é que você vive essa visão? É, eu acho que a gente já vive vários metaversos que se comprovaram e funcionam, né? Então, quando a gente fala assim, mesmo o Second Life, que é um mundo virtual, que tem características do mundo real, você tem avatares, você tem, né? Então, você tem várias características que compõem o universo além do universo real, né? Que seria esse conceito, né? A gente tem um exemplo brasileiro, né? Os brasileiros são ótimos, é impressionante, assim. A gente pegou o GTA, né? A gente criou um mod do GTA, que é o GTA RP, o Cidade Alta, um dos servidores de maior sucesso, e as pessoas vivem no mundo do GTA como se fosse a vida real. Tem cara que trabalha de Uber, então o cara vai lá, ele faz a corrida, você tem uma, se você não segue as regras da comunidade, você é expulso pela comunidade. As pessoas, elas, se você se machuca, você tem que ir para o hospital, você tem que fazer uma voz de quem está com dor ali, então, assim, o GTA RP são pessoas vivendo role-playing, é um role-playing game, né? Que é um jogo de fase de conta, isso existe desde que eu, minha infância nerd, jogava Dungeons & Dragons com meus amigos, rolando dado e trocando cartinha, mas com um pouco mais de tecnologia, então, acho que a gente vai ter vários universos virtuais que se compartilham, e eu acho que essa, essa aposta do Zuckerberg, eu acho que é uma coisa legal e que eu acompanho, porque eu acho interessante, assim, porque ele, a meta hoje, o antigo Face, ele não, não era uma empresa de inovação, nunca foi uma empresa de inovação, tirando a primeira, que foi, que transformou eles, no resto, foi uma empresa de aquisições, que sempre fez muito boas aquisições, né? Compraram o Instagram por um bilhão, o Instagram vale zilhões de bilhões, hoje já retornou em mídia muito mais do que isso, compraram o WhatsApp por alguns bilhões e conseguiram, e todo mundo, pô, o Zuckerberg é maluco, o que ele vai fazer, como é que ele vai monetizar isso, e hoje é uma das principais ferramentas de conversational commerce, né? Que é um tipo de e-commerce por conversação, então, eu acho que a gente já vive num metaverso, e a grande dificuldade que a gente tem para essa consolidação é você ter universos que sejam acessíveis e gerem algum valor para o grande bolo, né? Acho que a gente ainda está na fase dos early adopters, mas você tem várias iniciativas, até como o Fernando citou, tem uma cerveja que eu compro todo ano, da Ambev, é uma das cervejarias que a Ambev comprou, tudo que sol toca, né? E no ano passado, quando você comprava, você ganhava uma NFT da cerveja, teve Campari Week agora, The Growne Week da Campari, você ganhava também um NFT de um artista que te dava, você podia trocar por perks, sabe? Então, uma coisinha ali no bar, um copo diferente, então, você começa a ver NFTs até como ingresso para entrar em certos lugares, para fazer parte de certos clubes, né? Então, iniciativas assim surgindo, então, eu acho que a gente já vive um metaverso há muito tempo, né? Mas eu acho que como fenômeno social de massa, como é a internet, ainda não, mas a gente está caminhando de uma maneira bem acelerada para isso. E está aí, o NFT, a gente teve todo aquele hype, né? mas talvez é porque é uma tecnologia que está chegando ainda, um ambiente assim, de metaverso ambiente que a gente está misturando com o digital, vai ter um valor bem maior mesmo. Hoje em dia, a gente tem essa discussão, beleza, entra aí no metaverso agora, você precisa de tecnologias para você estar acessando esse ambiente, então, quando a gente tiver mais, quando for para a massa, como você diz, Mais pessoas estiverem utilizando, tiverem tecnologias, que eu acredito que vai ser rápido, né? A tecnologia, ela avança muito rápido de 20 anos para cá, o quanto que já evoluímos, então, por isso que provavelmente deve chegar de 5, 10 anos aí, preços acessíveis, todos esses materiais, e aí a gente vai, de fato, estar todo mundo envolvendo nesse ambiente. E falando em tecnologias que são integrantes aqui do metaverso, a gente já citou o blockchain, os NFTs, citei o VR, um óculos de realidade virtual, e temos também, além dessa tecnologia, alguns projetos como o The Sandbox ou o Saltbound Token, que seria uma identidade das pessoas nesse ambiente. Como que vocês podem ver essas tecnologias? Começando com o Fernando um pouco antes, ele falou, explicando que existem vários metaverses, o que é isso? Existem vários metaverses e como é que esses projetos se unem, essas tecnologias entram dentro do metaverso? Então, assim, tudo que você mencionou é justamente são tecnologias novas que foram desenvolvidas nos últimos anos, que confirmam muito daquilo que a gente estava falando antes, da diferença, eventualmente, dos metaversos criados, sei lá, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, para o ambiente que a gente tem hoje. Isso desde os mais simples, desde a questão de conectividade, facilidade de uso de GetMobile, que a gente já tem há muitos anos, mas que, à época dos lançamentos das anteriores, a gente não tinha. Então, fora isso, tecnologia blockchain, que é relativamente recente, do hiperrealismo, de realidade virtual e coisas relacionadas à inteligência artificial também, como você mencionou. E, sim, de fato, as pessoas, de uma maneira geral, tendem a entender metaversos como se fosse uma coisa só. E, na verdade, existem vários metaversos, seja o metaverso da Web2 ou da Web3. Os metaversos da Web2, em geral, quer dizer, em geral não, 100% deles têm uma empresa controladora, independente da sua formação jurídica, econômica ou financeira, se ela tem co-participação de outras pessoas, mas, enfim, existe uma entidade que é a controladora daquele metaverso. Tem dono. Oi, desculpa. Tem um dono, né? Tem um dono, exatamente. Então, como a gente já falou, no Facebook Neta, Fortinite, Roblox, enfim, e diversos outros. E os metaversos da Web3, que são baseados em tecnologia blockchain, onde você tem ou uma organização não centralizada gerindo aquilo ou a própria comunidade é quem faz a gestão daquele metaverso. E aí também tem vários outros exemplos, como Centralent, Sandbox, OpenSea e por aí vai. A questão maior em relação a esses diferentes metaversos, como a gente vê, e é uma das principais discussões que eu tenho percebido dentro das comunidades nos últimos tempos, é como que desenvolve a interoperabilidade entre esses metaversos. Por quê? Porque as pessoas dentro dos metaversos têm propriedades, elas têm bens, né? Seja, de repente, num jogo, uma determinada skin, uma arma, ou o que for, né? Dentro daquele metaverso. E, às vezes, ela quer transportar esse bem para um outro metaverso diferente, porque o bem, na verdade, especialmente nos metaversos Web3, o bem é dela, não está controlado por um dono, está controlado por ela, dentro da carteira dela, dentro da carteira dela. Então, assim, é até engraçado, porque as principais startups que estão trabalhando com interoperabilidade, elas se auto-intitulam como, tem uma que chama, que é como se fosse uma agência de viagens, né? Então, é como se você entrasse, ele está desenvolvendo um mecanismo que você entra dentro dessa agência de viagem, pega um transporte para um outro metaverso e, com isso, leva a sua bagagem, né? O que são os seus bens e tudo mais e esses bens podem ser utilizados em todos os lugares. Então, acho que esse, do ponto de vista tecnológico, é uma das principais barreiras que tem que superar. Óbvio, dentro do hiperrealismo você tem uma infinidade de coisas, né? Que podem se desenvolver, né? Recentemente, no 10, na Espanha, tinha uma das startups que estava desenvolvendo uma roupa de hiperrealismo com uma roupa totalmente sensorial, né? Então, onde você pode sentir as emoções, bom, eu não provei a roupa, mas, enfim, mas a proposta que seja essa, que você possa sentir as emoções virtuais, né? Fisicamente, e você tem várias outras iniciativas que estão sendo trabalhadas com isso, né? Uma das startups que eu vi, ela usa um pouco do conceito do Pokémon Go, né? Que é fazer as pessoas saírem de casa com o mobile e catando os bichinhos e tal, não sou jogador desse jogo, mas já vi mais ou menos como é que ele funciona, e uma das startups... Eu joguei, eu joguei em 2016, aquela febre ali, quem estava de fora, né? E é por parte... Só um parêntese rápido, eu tenho um grande amigo meu que ele é viciado nesse jogo, chega a ter dois telefones para ter contas diferentes, viaja o mundo... Quando ele viaja o mundo, ele vai catando os Pokémons raros e tudo mais, etc. Então, tem uma outra startup... Oportunidade para negócios aí, né? Exato, exato. E tem uma outra startup que usa esse conceito do Pokémon Go dentro de um dos metaversos. Então, você está dentro... Um pouco o que você estava falando agora há pouco, da integração do mundo real com o mundo virtual. Então, através de um dispositivo mobile, você pode ver as suas NFTs a partir do momento que você aponta uma câmera dentro do ambiente real e pode ter algum tipo de interação com outros jogadores da mesma forma. E isso com óculos de realidade virtual, que hoje é o mais comum que se usa, isso torna a experiência da vivência ainda melhor. E aí, de fato, a gente realmente vai poder chegar nesse mundo. Fernando, nesses últimos minutos aqui, você falou várias tecnologias e palavrinhas para a gente ficar de olho. E você, Bruno? Você tacaria alguma tecnologia para a gente prestar atenção? Eu achei legal, Fernando, trazer Pokémon Go, porque é um case, eles chegaram a 50 milhões de usuários em 19 dias. Acho que é o maior case de crescimento em termos de velocidade de um aplicativo, de uma tecnologia. E eles usaram uma coisa que eu acredito que é o maior democratizador de acesso às novas tecnologias que a gente tem hoje, que é o aparelho celular. Quando você vê a percentual de pessoas que estavam conectadas à internet no mundo, ainda é pouco. a gente tem um pouco mais de 60% da população do mundo que está conectada. Quando a gente entrou o celular, essa velocidade de conexão acelerou muito. Porque a pessoa precisava ter um computador, acesso à internet. Hoje, ela tem um chip pré-pago, um celular, ela consegue. Então, eu acho que assim, uma vez que você tenha essas tecnologias que estão usando realidade aumentada, como você falou, que você projeta alguma coisa ali no ambiente real, são muito mais acessíveis do que um óculos do Facebook que custa, sei lá, 3 mil reais ou 800 dólares. É um negócio que demora muito mais quanto mais coisas você precisar ter para viver aquele mundo. E eu acho que a tecnologia da blockchain, essa tecnologia de você colocar, traz um desafio que é um desafio que eu... Todas as empresas de tecnologia da Web2, quando a gente fala dessa web tradicional, as maiores, Google, Meta, enfim, todos esses caras, eles estão em business de monopólio, né? Então, começam a questionar o Facebook agora porque o TikTok está crescendo muito e espera-se que o TikTok roube, você não pensa no mercado com dois players, o mercado de busca paga no mundo. O Google, ele tem majoritariamente ali 90% do mercado em quase todos os países que atuam, acho que ele só não é majoritário na Rússia e na China por motivos, né? Políticos. Políticos, né? Que nem sendo a tecnologia, enfim, porque esses caras têm seus campeões nacionais, é uma questão geopolítica de estratégia do país, ó, bicho, aqui você não vai ser grande, acabou. Então, assim, você tem... É um business de monopólio. Quando você fala de comunidades se autogerindo, o Web3, ela fala sobre descentralização, ela fala sobre transparência, ela fala sobre coisas que são quase antagônicas ao que o Web2 construiu, imagina a receita da Coca-Cola, o algoritmo do Google ser exposto, o algoritmo do... Isso é inviável, né? Então, na China, se tem uma discussão muito grande, que o governo está querendo acesso aos algoritmos das empresas de tecnologia para ter um controle do que elas fazem, isso aí já gera um frenesírio caramba. Então, assim, eu acho que para a gente estar de olho é que a gente está vivendo um momento dessa transição da Web3 que ele permite que muitas coisas sejam feitas, então, por exemplo, a gente estava falando, a gente tem toda essa feira na empresa, a gente tem uma organização de vários líderes de áreas que trazem coisas novas, né? E uma das coisas que a nossa pessoa de inovação trouxe hoje, nessa semana, a gente está gravando aqui, ela trouxe que a gente está mapeando e testando, vai testar ali para um cliente, um anúncio onde você tem um mundo virtual, uma réplica de mundo virtual, um metaverso, e nesse mundo virtual tem assets, tem ponto de ônibus, tem placas, e a gente vai começar a inserir programaticamente anúncios nessas placas de acordo com segmentações ali daquele mundo, porque no mundo virtual cada passo é mapeado, né? Cada coisa, cada fala, tudo é mapeado, né? E no mundo real a gente tem geolocalização? Tem, mas eu preciso de três pontos de GPS para saber exatamente onde uma pessoa está. Eu não sei o que ela falou, eu não sei como ela reagiu, eu não sei se ela se emocionou, eu não sei se ela achou legal, eu não sei se ela comentou com alguém. Então, esse mundo, ele permite uma coisa muito maior, muito mais ampla do que a gente está falando. Eu acho que a gente está na pontinha do iceberg, sabe? A gente colocar um óculos, mirar um celular e ver alguma coisa, é só o comecinho de um mundo de possibilidades muito maior. Mas, na minha opinião, eu gosto muito, sou entusiasta, mas eu tenho uma visão sempre um pouco cética quanto à adoção, enquanto ela não é acessível. mas eu acho que uma vez que conseguirem deixar o celular ser um dos meios de acesso, a gente vai ter uma adoção massiva, porque é uma tecnologia que é legal, é consolidada e há 20 anos está aí, as pessoas mostram o que elas gostam, elas gostam disso. Então, eu acho que tem um bom futuro aí. Imagina quantos dados a gente vai conseguir coletar para personalizar todo esse caminho assim. E aí, de fato, vai ser aqueles dados é o petróleo, mas o conceito assim, não é um petróleo, é um petróleo não valor, mas o petróleo assim, de você vai poder transformar ele em outra coisa, você vai poder transformar igual uma gasolina e tudo mais, você vai poder transformar ele numa boa jornada ali com o seu consumidor, levando para negócios. E Bruno, você falou tudo quando falou em acessibilidade, em acessível, tornar acessível. E o smartphone é isso, o smartphone lançado, o iPhone foi lançado em 2007, há menos de 20 anos, a gente não imaginava o que poderia ser a nossa vida com um celular, e olha o quanto mudou, e o quão rápido mudou, por isso que vai ser mais rápido ainda, talvez em 2030, a gente nem mais faça ideia de como vai estar a nossa vida. Vamos ver, daqui 8 anos vamos reviver essa conversa aqui, ver o que a gente estava tentando projetar. essa copa não deu tempo, mas na próxima, talvez os ingressos vão ter NFTs, vamos cravar isso aqui. Vamos cravar isso daí, então. Vocês sabiam que os brasileiros são os mais otimistas em relação ao metaverso? É um estudo publicado, realizado pela Obst Data Center, que indica também um desconhecimento da população sobre o que é o metaverso, mas a crença que será uma boa fonte para negócios. Então as pessoas estão otimistas com o metaverso, não necessariamente conhecem bastante sobre o que vai ser o metaverso, como é que vai funcionar, mas elas estão otimistas que vai mudar os negócios e ter uma grande oportunidade. Fernando, você já citou hoje que você vai em alguns eventos do metaverso, você foi lá em Paris e qual que é essa visão internacional, como é que está o público internacional? E depois, Bruno, quero saber de você, os clientes falam bastante de metaverso, o que eles estão querendo propor já negócio, já querem entrar, já querem participar desse raio, como é que está essa percepção para vocês? Olha, Gabriel, eu acho o seguinte, eu não conhecia essa pesquisa, mas não me surpreende o resultado dela, porque de fato o brasileiro tem um pouco essa visão de adotar tecnologias com muito mais velocidade, muito mais facilidade do que várias outras sociedades do mundo afora e vários outros países do mundo afora. O que acontece, é conservador, eu vejo muita gente falando disso. Exatamente, o que acontece, bom, pelo menos eu vou falar um pouco do que eu percebo do ambiente europeu. Ele, de fato, é mais conservador, considerando, apesar de ter mais infraestrutura para desenvolvimento de negócios de uma maneira em geral, a sociedade é um pouco mais óbvia, isso vai ter diferença de país para país e tudo mais, mas a sociedade é um pouco mais conservadora para a rápida adoção de novas tecnologias. Isso se deve a uma série de fatores, inclusive, sobre questões relacionadas à privacidade, é uma preocupação social, além de ser lei, que é a GDPR, que depois teve a reprodução no Brasil da LGPD, já tem a lei da Califórnia e vários outros países do mundo estão seguindo também nessa mesma linha, mas, de fato, eles têm uma visão um pouco mais conservadora. porém, existe um foco muito grande no trabalho dessa nova tecnologia porque existem não só novas gerações que estão chegando e que têm uma rápida adoção, especialmente geração X, geração Y, a geração alfa talvez torne isso algo mais nativo, de fato, eles têm uma rápida adoção e existem iniciativas da União Europeia de uma maneira em geral para acelerar o ritmo do desenvolvimento digital dos países. Então, por mais que é uma cena que eventualmente não é tão comum mais hoje em dia, mas ainda acontece de você passar num comércio na Europa e uma pessoa passando um cheque, coisa que a gente no Brasil, sei lá, não tem 20 anos, sei lá, a gente não sabe mais o que é esse papel. Tem gente que não sabe o que é cheque. Exatamente. Por mais que essas cenas ainda sejam, mais uma vez, desculpa, elas não são comuns, mas eventualmente ainda se encontram, ainda se acontecem, eu acho que é muito característica da própria sociedade, ela é um grupo social com uma faixa etária um pouco mais velha e que tem um comportamento um pouco distinto do que o nosso. O que não quer dizer que não tem oportunidade, porque provavelmente os que são nativos digitais ou que têm maior adoção de produtos digitais, inclusive do próprio metaverso, podem representar um mercado de consumo, e eu estou falando em volume de milhões de reais ou de euros ou de dólares maior do que eventualmente nos mercados latino-americanos. Então, quer dizer, apesar de proporcionalmente a adoção eventualmente não seja maior, pode-se ter um volume de negócio maior. Então, eu acho que isso é uma coisa a se pensar e a se comparar também. Enfim, voltando para o ponto da tua pesquisa, eu acho que é totalmente natural o brasileiro ser assim. É um dos maiores tempos de tela do mundo, se não me engano é o maior, não sei se o Bruno... Acho que é o segundo maior, três horas. É, é um dos maiores do mundo, um dos maiores em uso de rede social. O público brasileiro, de uma maneira geral, consegue sociabilizar ou criar um intuito social para o uso do Pix. Vocês devem lembrar, no início do Pix, lá atrás, as pessoas mandavam mensagem no campo de observações do Pix para pedir perdão para a namorada, para passar um recado ou até mesmo para ficar conversando, eventualmente. Mandava cada um, mandava um cantavo para lá e para cá e ficava conversando. Então, quer dizer, tem esses aspectos do ponto de vista cultural, os aspectos do ponto de vista social, os aspectos do ponto de vista econômico também, que eu acho que dá para traçar um pouco dessas diferenças. Perfeito, Fernando. E você, Bruno? Como é que está essa percepção aqui nos clientes nacionais? Boa. Não, isso que o Fernando colocou do brasileiro é realmente impressionante. A gente está entre os maiores tempos de tela no mundo, a gente está entre os top países e um dos exemplos é o que é o aplicativo que tem mais tempo de tela hoje entre os brasileiros é o TikTok, tá? A média de tempo que um brasileiro passa no TikTok é de 5.4 horas. Muitos desses não sabem o que é cheque. É, por dia. Por dia. 5.4 horas por dia. Então, a gente está falando de uma jornada clássica de trabalho lá de 6 a 8 horas, né? Um estágio, vai, de 6 horas. A gente está falando que o cara passa esse tempo no TikTok. Então, assim, é realmente impressionante. Então, assim, a gente é uma das maiores populações dentro do Instagram. A gente é uma das maiores... Enfim, o brasileiro, ele tem essa coisa de usar com muito volume, de usar bastante. É uma característica nossa. E aí, quando a gente vê dos clientes aí, se falando de metaverso, a gente tem uma demanda muito grande, né? Muita gente pedindo, muita gente querendo fazer. E aí, a única coisa que a gente vem fazendo é entender qual o propósito de estar nesse novo mundo, o quão você já está em outros mundos, entendeu? Então, o seu público está lá de fato, então a gente tem que auxiliar as marcas, porque muitas marcas podem fazer um grande num sentido estar em metaverso, outras nem tanto, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de categorias que a compra envolve uma experiência, envolve coisas que as pessoas estão afim de entrar, olhar e tudo mais, vamos falar o setor de construção civil, né? Você visitar o decorado é um negócio que é muito legal, né? Você entra, você vê ali e tudo mais. Agora, por exemplo, cada vez mais as construtoras falam, olha, você pode mexer na planta. E aí, como é que eu vou... Não dá para derrubar, chamar meia dúzia de pedreiro lá, derrubar o decorado e redecorar, né? É um negócio completamente inviável. Mas, no mundo virtual, eu poderia ter todas as opções de plantar um clique, podia andar por esse apartamento, podia sentir esse apartamento, eu posso fazer test drive de carro, né? Eu posso ver como ele é por dentro sem necessariamente ter que andar e sair com ele na rua. Depois eu posso... Mas eu posso fazer uma triagem dos carros que eu mais gosto, eu posso experimentar roupas, eu posso ter... Eu adoro tênis, eu quase coleciono, assim. Então, adorei que meus avatares também tivessem os tênis que eu tenho. Então, você começa a expandir isso. Então, dependendo das marcas, é muito interessante. Então, a gente já vem fazendo várias iniciativas, né? Como essa do ponto de ônibus que eu falei. Algumas até mais simples, mas que já são legais de personalizar coisas dentro de jogos, personalizar ativos dentro de jogos. A gente teve, ou às vezes, uma parceria com um jogo ali pra você ter uma ativação pontual. A gente teve um campeonato da Acer, é um cliente nosso, onde você tinha um campeonato de Counter-Strike e aí, numa das fases clássicas do Counter, que é aquela que eu esqueço o nome, mas é a mais clássica, sabe? Daquela que você anda ali, acho que é The Dust, né? E a gente, o jogo lá, né? Pô, grafitou o logo dos caras nas paredes. Então, você começa a trazer as marcas, né? Do mundo real pra terem experiências virtuais e o consumidor, quem entra na frente e o consumidor gosta disso, o sursito surpreende, né? O cara tava lá assistindo o campeonato e aí, repente, caraca, tem um grafite aqui que os caras fizeram. Putz, caramba, o porto de ônibus mudou com a marca tal. Caramba, eu consigo entrar na planta desse prédio. Então, cada vez mais a gente sente que as marcas vão entrar pra isso. Sim. Deixa eu só falar um negócio pro Bruno que em breve você já vai poder comprar o teu tênis porque, se eu não me engano, foi a Nike ou a Adidas? Agora me falha. A Nike? Foi a Nike, exatamente. Ah, sim. Ela comprou uma fábrica de tênis digital. Na verdade, ela comprou um estúdio de criação. Esse estúdio de criação cria esses tênis via NFT. Você compra NFT ou após e você pode depois usar isso dentro do metaverso ou dentro dos ambientes digitais que você queira. Então, já muito em breve você já vai poder usar o teu tênis. Enfim, quem sabe mais pra frente outras marcas também da indústria de vestuário de uma maneira geral também vai poder estar presente dentro desse universo. Olha, a Nike é uma dessas empresas que já estão com projetos do metaverso. citando aqui de cabeça a Estela Artoar, a Americana que também lançou um projeto de games. E indo para a parte final aqui da nossa conversa já, infelizmente, a gente já passou muito rápido aqui querendo ficar um tempo conversando com vocês, mas eu queria saber como que o metaverso vai de fato afetar os negócios na visão de vocês e qual deve ser a atenção para as empresas hoje. o Bruno já deu uma adiantada ali que precisa de questão de propósito. Acho que a empresa precisa entender. Eu preciso estar no metaverso agora, mas eu preciso ficar de olho nela? O que é essa visão para vocês? Como é que o metaverso vai afetar os negócios? Então, Gabriel, eu acho que, bom, no primeiro passo, olhando sobre um prisma necessariamente, mais falando sobre o digital e sem ser necessariamente sobre o metaverso, e isso me veio à cabeça agora porque a gente estava falando, falei agora há pouco sobre o GDPR e etc. Isso é uma preocupação que eu percebo, de repente, daqui da Europa que vai começar a se alastrar isso um pouco mais rigidamente em todo o mundo. As preocupações sobre o uso dos dados e uma série de outras coisas e, necessariamente, o de acordo do usuário para o uso dos dados, etc. Além disso, a gente tem o futuro sem cookies, ou seja, que já está batendo a porta aí, eventualmente, quem está assistindo esse vídeo e ainda não conhece, pegue um artigo sobre Cookless Features que eu escrevi um tempo atrás que eu acho que vale a pena entender um pouco mais do que está por vir. O Google está adiando isso, mas uma hora vai acontecer. E aí, com isso, a captação de dados, eventualmente, ela vai mudar. Tem gente que fala que vão priorizar agora os dados primários, com o de acordo do usuário, tem outros que já olham para isso como os dados dentro da Web3, onde você vai ter a posse dos próprios dados, você vai compartilhar com as empresas e com os negócios que você quiser e por aí vai. Isso, obviamente, ainda não é uma realidade factível, atual, mas já é um ponto de preocupação. E como, na minha visão, o executivo de marketing tem que ser um cara que tem que ser antecipador de tendências, porque, se ele não antecipar a tendência, ele está fazendo o que, provavelmente, o concorrente dele está fazendo. Então, ele já deixou de antecipar alguma coisa, deixou de sair na frente. Então, pensando em antecipar a tendência, eu acho que isso é uma preocupação e eu acho que os metaversos podem ser uma grande ferramenta para a construção de comunidades. E construção de comunidades eu acho que é um dos principais fatores que podem servir de contraponto ao Cookless Future e, ao mesmo tempo, uma nova diferença, nova não, mas mais uma alternativa para desenvolvimento de negócios e de relacionamento com os clientes, independente do metaverso que seja. Obviamente, os metaversos são mais um ponto de contato com a marca. Ou seja, pensando sobre o prisma que o consumidor é um ser humano e essa pessoa é uma só, independente do ambiente onde ela esteja, real ou virtual, você conversar com ela em todos esses ambientes é extremamente importante. Acho que o Bruno pode até falar isso um pouco melhor que eu, porque não é só, simplesmente, a gente pensar em estar com presença de marca aonde ele está, mas sim criar experiência de marca aonde essa pessoa está. Então, e esse cara é um consumidor independente do momento da vida que ele está, se ele está consumindo às cinco horas e meia da tela do TikTok ou se ele está às cinco horas e meia dentro de algum ambiente de metaverso se relacionando, participando de um evento ou fazendo qualquer outra atividade dentro daquele ambiente ou se ele está eventualmente no mundo real, interconectado ou não como um dos metaversos. Então, eu acho que isso é o que faz, o que melhor responde que eu acho que porque as empresas e as marcas, especialmente, têm que olhar para essas novas tecnologias e, sim, eu não lembro efetivamente se você perguntou isso, mas, sim, eu acho que é o momento para estar presente, ou seja, existem milhões de pessoas que já estão ali, e se você, independente, eu acho que o Bruno falou uma coisa, ah, não, mas tem que ver se o teu cliente está lá ou não e etc e tal, mas eu acho que o ensaio de estar ali presente de alguma forma pode auxiliar, dependendo do segmento, óbvio, tudo como sempre, dependendo do produto, dependendo do segmento, dependendo do segmento, dependendo de uma série de coisas, mas, sim, eu acho que de uma maneira geral, falando sobre marcas de uma maneira geral, eu acho que é importante elas estarem presentes dentro desse movimento. Ó, vou só fazer um gancho aqui que você citou o mundo sem cookies, o Bruno fez um webinar incrível para a gente um tempo atrás falando sobre, que o Google adiou já várias vezes, mas assistam esse webinar, que vai ficar um cardzinho aqui em cima falando sobre o fim dos cookies. Bruno? Boa. Boa, é, o fim dos cookies foi adiado mais uma vez. Mais uma vez. mas o que a gente tem mais próximo de proposta é um tracker onde os navegadores vão mandar na privacidade do usuário, o que já acontece, por exemplo, no Safari, já acontece em N lugares. A grande questão do Chrome, que é o maior navegador no mundo, e ele fala, o cookies, tem uma virgulazinha que são os cookies de terceiros, ou seja, os cookies do Google continuam ativos ali, captando e tudo mais. E você tem, começa a ter também iniciativas, até baseadas no conceito de Web3, de você ter um cookie do usuário, então o usuário, você tem empresas que fornecem o pixel do usuário, que eu lá, por livre e contrar vontade, baixo, e eu sou traqueado e eu recebo benefícios por volta disso. Então, por exemplo, eu tenho descontos nas empresas, as empresas que estão me mapeando podem me oferecer um tipo de desconto, eu posso ganhar algum brinde, eu posso ganhar moedas virtuais que eu posso trocar por outras coisas, porque nessa equação do dado, a gente tem empresa, a gente tem o publisher, que é o cara do conto, o jornal, o site, o blog, a gente tem as agências, a gente tem os anunciantes, só que o único cara que não ganha nessa equação é o usuário, então a Web3 permite que o usuário também ganhe nessa equação, porque no metaverso, uma coisa que a gente acabou não explorando tanto, mas como o usuário tem a propriedade, o plano do bem, a propriedade é um bem, é um bem dele, isso permite que ele não só transacione, como ele comercialize esse bem, então esse bem, ele vale um dinheiro ali, ele começa, e aí você fala, putz, eu até achei aqui um tênis Nike, Fernando, da RTF-KT, que a empresa Canaí comprou, mas está um pouco fora do meu budget, aqui está num leilão, foi lançado há dois dias atrás, já está em 5.9 Ethereum, que dá mais ou menos 43 mil reais, ou 8 mil dólares, e está num leilão, assim, não é que eu, ah, não, tem um maluco que deu vídeo, não, tem uma galera se matando ali, leiloando ele, é bem bonita, com uma artista que até eu acompanho, mas é isso, assim, eu acho que você tem um, você tem essa, os caras estão lá, imagina só o retorno, né, disso, de trazer essas experiências, a gente fala do percentual do experimento, por mais careta que você seja, ou por menos que você ache que você pode inovar, pelo menos 5 a 10% dos seus investimentos estarem em coisas completamente novas, que se você perder tudo, está tudo certo, a vida vai continuar, mas você se deu, se permitiu tentar estar lá, é o que a gente tenta trazer para as marcas, putz, eu tenho um orçamento muito limitado, talvez espera mais um pouco, pô, eu tenho um orçamento um pouquinho mais folgado, 5 a 10%, não vai descobrir o meu colchão, putz, é legal fazer, porque você está no metaverso, você está no anúncio novo, você testar alguma tecnologia nova, então a gente tenta trazer isso muito para as marcas, nessa hora de fazer a triagem, que às vezes pode parecer que não faz sentido, mas depois quando você vê, faz sentido para caramba, então a Nike sempre bateu muito em esportes, essa guinada deles para o streetwear, para o hype, é uma coisa que muitas marcas fizeram de uns anos para cá, quando começou a ter esse negócio das colapses dos rappers, a Wolf White, até o fundador que faleceu, mas é um cara que mudou um pouco a cara, ele trouxe moda de luxo para uma moda de rua, e aí as pessoas começaram a pagar 43 mil em um tênis virtual, e não é tão loucura, porque você tem tênis que valem absurdos hoje, porque são coisas, itens de coleção, então eu acho que a Nike acertou a mão, porque no final do dia, NFT é o quê? Álbum de figurinha da Panini, é coleção, é colecionador, é esse hábito do ser humano de colecionar coisas e guardá-las, então a gente tenta sempre falar para as marcas, que às vezes pode parecer que não faz sentido nenhum, mas cara, pensa nos 5, 10% que não vai fazer falta, e te permite testar, porque você pode surpreender positivamente. E se é errado, está tudo certo, porque a inovação não existe sem errar. Isso, e esse pequeno teste, caso já chegue no mundo do metaverso, você já está lá, você já está experimentando, você já sabe o que fazer, então vale a pena, mesmo que seja baixo, então é bom entender como é que funciona toda essa realidade. Bom, Fernando, Bruno, não há mais tempo para nada, obrigado pela conversa com vocês, na verdade, eu vou deixar vocês fazendo uma consideração final, então quiserem falar um pouquinho sobre vocês, indicar quem quiser encontrar vocês no LinkedIn, por onde procurar, então deixar esse tempo aí, e vocês podem passar uma mensagem final. Vou começar com o Fernando, que iniciou todos os nossos bate-papos aqui, Fernando, fico com você. Não, Gabriel, acho que para finalizar, basicamente agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês, você sabe o quanto eu sou, o quanto que eu gosto, e o quanto eu sou próximo aí do Digitalks, adoro os eventos, adoro os produtos que você faz, adoro tudo, então obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de conhecer o Bruno também, que é um craque, né, do tema, e, enfim, quem quiser, de repente, discutir um pouco mais, alugar essa conversa, é fernandontunes.com, só chegar lá e bater um papo comigo. Perfeito, valeu, Fernando. Bruno? Bom, agradecer mais uma vez o convite do Digitalks, a oportunidade de conhecer o Fernando, foi muito legal, adoro ter esse tipo de papo, ainda mais com quem conhece, tá super dentro, aqui no backstage, aprendi um monte com ele, aqui também, antes da gente ir pro ar, e, né, no LinkedIn, é só colocar como meu nome, é bem comum, Bruno Campos de Oliveira, então, Bruno Campos de Oliveira, Adsplay, aí você me acha certinho lá, sem erro, e também, né, seguir a Adsplay nas redes sociais, a gente tá com vários materiais que a gente tem, principalmente agora, pra época de Black Friday, que vai ser um ano desafiador, né, a gente vem em um segundo turno, depois vem a Copa do Mundo, o Brasil estreia na Copa no mesmo dia que começa a Black Friday e depois vem o Natal, então, a gente vai ter um final de ano aí completamente novo, né, na história, nunca antes vista na história desse país, então, a gente fez muitos materiais e muita coisa aí pra ajudar os anunciantes nesse momento, então, só seguir lá, que a gente, com o maior prazer, manda, faz reunião, faz, auxilia, né, a nossa ideia é sempre auxiliar o mercado com informação, porque a gente entende que todo mundo ganha e todo mundo cresce. E é isso aí, muito obrigado, Gabriel, por mais uma vez, hein? Que segundo semestre será pro brasileiro, hein? E obrigado, pessoal, conversa muito gostosa de você ter, pra finalizar aqui, se você estiver assistindo esse vídeo, no momento que ele estiver sendo lançado, no dia 8 de novembro, a gente vai ter um evento pra discutir metaversa, metaversa e inovação, vai ser em São Paulo, digital do César, então, não deixe de procurar e se informar e querer participar, vai ter muita gente craque lá discutindo também questões de metaversa, tecnologias, e como você pode colocar a sua marca lá no metaversa. Obrigado mais uma vez, Bruno e Fernando, obrigado você que acompanhou a gente, ficamos por aqui, esse é um Digitalks Now. Valeu! 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 Valeu!